Você sabe que eu tô rouca, Joéba, e de vez em quando a minha voz desafina um pouco? É verdade. Eu tenho aqui algumas perguntas pra você do quiz. Eu vou perguntar e você responde. O que você não gosta de um homem? Cabelo no nariz, cabelo nos ouvidos. Eu acho horrível você namorar um homem que você olha o ouvido dele e parece, assim, um nindiarapuá, sabe? Ou você, ou, assim, um homem que tem mexinha no topete. Não precisa responder essa, né? São três opções. Você é que diz. É homem que tem mexinha. É homem que tem pelo nos ouvidos, nas costas, né? Enfim. A plateia falou que eu não preciso responder essa. Pula essa? E vocês, assim, se vocês tivessem um homem, vocês curtiriam um homem que tem pelo no ouvido? Não! Não? Pelo de jeito nenhum. Vocês acham que o homem deve se depilar? Sim! Não fica, assim, parecendo a cabeça de um ganso? Não, eu tô falando sério. Você vê um homem pelado, todo depilado. Não fica parecendo, assim, um... Cabeça do vovô smoothie, não? Ok, então vamos para a próxima pergunta. Porque aqui a gente é muito adulto. A gente joga aberto, entendeu? Como o homem deve ser entre quatro paredes? Safadão, tipo assim, 50 tons de cinza. Carinhoso. Ou ele deve fazer, assim, durante um momento e outro, o cavalo manco? Eu acho que tem que ser um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada coisa. Eu tive uma experiência com o namorado que eu cheguei na casa dele e tinha alguns aparelhos, né? Assim, tinha algumas peças, assim, um chicotinho, uma máscarazinha, sabe? E eu pensei que era para brincar, fazer uma foto. Não, menino, o homem pegou aquele chicote e deu nas minhas costas. Eu te juro, tinha um jarro, um vaso, com planta aqui do lado. Eu torei na cabeça dele. Eu digo, você vai, você leva. Nunca mais ele quis brincar com o negócio de dar chicotadinho em mim, sabe? Então, já que uma das suas marcas registradas são seus cabelos, olhando para o meu, assim, você acha que eu uso para tratar deles laque, uso sabão de coco ou eu tenho que cuidar melhor do meu cabelo? Acho que você tem que contratar o Haroldo para cuidar do seu cabelo. O Haroldo, eu concordo. Um grande profissional. Um grande profissional. O Haroldo sabe fazer depilação? Sabe. Sabe? Não, eu tenho um sonho de fazer aqui na... Como a fã dela fez aqui na testinha, eu tinha vontade de fazer uma espécie de um calango. O Haroldo, assim, sai fazer tudo, sabe? Ele faz barba e cabelo. Tudo. Unha, cabelo. É mesmo? Ah, então eu vou contratar o Haroldo, sabia? Por isso que ele está trabalhando comigo há 18 anos. Está certo. A depilação, hoje em dia, você defende mais a depilação de cera ou a depilação na raspadinha mesmo com o aparelho? De cera. A cera é melhor. Mas dói muito, criatura. Outro dia eu fui fazer... Eu fui fazer no meu anel de couro e, olha... Ele falou que ele não faz no anel de couro, não. O Haroldo... Ele falou que não faz no anel de couro. O Haroldo está fora nesse momento, não é? Está bom, Haroldo. A gente vai... A gente pula essa parte. A gente pula essa parte.